Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é Jefferson do canal do Jefinho e vai mais um vídeo aí, show de bola. Eu então, diante irmão, se inscreve no canal aqui, isso, ativa o sininho também, bota lá pra ficar recebendo todas as notificações, então ativa logo esse sininho e compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Por quê? Porque eu tô vindo aqui ajudar vocês e vocês podem ajudar o máximo de pessoas. Então galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha aí com força nos grupos de WhatsApp, no Facebook, pra todo mundo, beleza? Então galera, o vídeo de hoje é o seguinte, Jefferson, muitas perguntas que estamos fazendo. Jefferson, meu pedido foi reprovado, o que fazer? Calma, primeiramente calma, eu sei que é chato, teve reprovado mesmo você tendo direito, tá? Então, nesse vídeo agora, nós vamos aprender a recorrer o pedido que foi negado. Se você teve o seu pedido negado aí, ou então se você conhece, você mesmo, conhece alguém que teve o pedido negado, já manda esse vídeo pra essa pessoa, pra ela descobrir como recorrer, tá? E ter uma nova chance de adquirir o auxílio. Beleza? Então, cega aí no VT, valeu! Auxílio Emergencial Reprovado Então pessoal, não desista, eu vou falar pra vocês aqui, passo a passo, de como recorrer, tá? Dessa negativação. Mas antes de tudo aí, ó, já vai se inscrevendo no canal, aciona o sininho aí também, tá? E compartilha aí com o máximo de pessoas, tá bom? Vamos lá, auxílio reprovado. Os trabalhadores que tiveram o pagamento do auxílio emergencial de R$600,00 negado pelo governo, podem contestar a decisão segundo a Caixa Econômica, ali o diretor da Caixa Econômica, beleza? Desde segunda-feira, dia 20, o aplicativo do auxílio emergencial passou a disponibilizar ao trabalhador a possibilidade de fazer uma nova solicitação ou de contestar o resultado da análise efetuada pela data breve, que é o que? A responsável por validar os dados, ali, de todos vocês, beleza? É uma coisa bem simples, tá ok? O auxílio reprovado. A alternativa é possível tanto para quem fez a solicitação via aplicativo ou site, tá ok? Quem fez ali seu cadastro no aplicativo e no site, quanto para os inscritos no Cade Único que não receberam benefício. Então vamos lá, quem fez o cadastramento pelo aplicativo e site e também inscritos no Cade Único que tiveram lá o seu resultado lá da análise reprovado, tá? Pode fazer essa outra solicitação que nós vamos ver agora, tranquilo? Então vamos lá, inscritos no Cade Único, inscritos no Cade Único. Os trabalhadores inscritos no Cade Único, cadastro único, e que atendem aos critérios do auxílio emergencial, devem ter seus benefícios pagos automaticamente, ou seja, os trabalhadores lá do... que são inscritos no Cade Único e os que têm o Bolsa Família, né? Eles devem ter o seu auxílio debitado lá na sua conta automaticamente, tá ok? Até porque o governo já tem os dados de vocês. Caso o trabalhador não tenha recebido e acredite que se enquadra nos critérios, naqueles requisitos, tá? Ele pode verificar o resultado da análise por meio do aplicativo do auxílio emergencial. O link vou deixar aí na descrição pra vocês, tá ok? Tanto do celular Android quanto do celular iOS, os celulares da Apple, beleza? Caso o trabalhador tenha tido o seu auxílio reprovado, pode fazer uma nova solicitação através do próprio aplicativo, pessoal. Então isso é muito importante e uma coisa que eu acredito que vai solucionar o problema da grande maioria que teve o seu auxílio reprovado, tá? E também aquelas pessoas que tiveram o auxílio reprovado, mesmo tendo o direito, essas pessoas poderão sim recorrer desse assunto. E é agora onde nós vamos falar disso. Vamos lá. Inscritos via aplicativo ou site. Prestem atenção. Inscritos via aplicativo ou site, certo? Vamos lá. Prestem atenção. O trabalhador deve verificar por meio do aplicativo auxílio emergencial o andamento do seu pedido. Ou seja, quem foi inscrito pelo aplicativo ou pelo site, deve lá por meio do aplicativo, tá? Da auxílio emergencial, ver como é que está o seu andamento, se foi aprovado ou reprovado. A Caixa promete disponibilizar até o final da semana, certo? Mas o diretor da Caixa afirmou que era até o final de quarta-feira, tá? Final do dia ali. O resultado da análise feita pela data prévia com a relação dos pedidos não aprovados. Beleza? Vamos lá o que pode acontecer. O que está acontecendo, né? Quando o seu benefício lá que você acessa o aplicativo consta lá em análise. Significa o seguinte, pessoal. Os dados ainda estão sendo analisados pelo data prévia. Pode demorar? Pode demorar. Mas, GFC, eu não vou receber, eu já perdi as esperanças, eu estou reprovado. Não, não é assim que já está reprovado. Você vai receber o resultado se realmente está reprovado ou aprovado. Então, é só aguardar, hein? Infelizmente, é só aguardar. E uma notícia boa aí que o diretor da Caixa disse que essas pessoas que estão em análise provavelmente irão receber ali duas parcelas de uma vez só, tá? Vamos lá. Benefício não aprovado. Ou seja, foi reprovado lá, né? Vai estar. O trabalhador pode contestar o motivo da não aprovação através do aplicativo. Foi o que eu havia mencionado anteriormente. Também pode alternativamente realizar nova solicitação. Vamos lá. Se você teve lá o benefício não aprovado ou se você foi lá reprovado, você pode contestar essa não aprovação, tá? Como também pode, alternativamente, se você quiser, realizar uma nova solicitação para ir para uma nova análise e pode ser que eles tenham confundido algum dado seu e venha aí a liberar esse benefício para você, beleza? Agora, presta atenção. Se no resultado lá, quando você só colocar lá para ver o andamento do seu benefício aparecer isso aqui, olha, dados inconclusivos, porque pode acontecer que você não receba o benefício porque tem alguns dados que seriam inconclusivos, ou seja, que estão faltando e, por meio disso, o data prévio não conseguiu identificar se você teria direito ou não, beleza? Então, vamos lá. O trabalhador poderá fazer nova solicitação. Ao fazer o novo pedido, deve ficar atento aos possíveis motivos para a inclusão segundo a caixa. Veja, vamos lá, um dos motivos, marcação como chefe de família sem ter indicado nenhum membro. O que foi que aconteceu? Um exemplo aqui, muitas mães solteiras lá e muitas mães chefes de família estão recebendo apenas R$600 e elas vão ter aí a oportunidade de mudar isso, de corrigir essa falha. Como? Fazendo essa correção aí, beleza? Segundo motivo, falta de inserção da informação do sexo do requerente, ou seja, às vezes você esqueceu de colocar que é mulher e colocou lá como mãe solo e colocou o sexo masculino e até o momento, assim, o sexo masculino ainda não foi sancionado, sancionado aí para que ele venha receber também o auxílio. Aí, infelizmente, você só vai receber R$600 e, por esse motivo, você também vai poder corrigir, tá ok? Aqui, ó, inserção incorreta dos dados, de dados de membros da família, como CPF e data de nascimento. Às vezes você pode ter colocado um CPF errado, tá? Pode ter acontecido isso, pode. A data de nascimento errado, pode acontecer, pode também. E isso pode ter sido um meio de você não receber o auxílio, um meio de você não atingir os requisitos, tá bom? Outro ponto aqui fundamental, inclusão de alguma pessoa da família que já tenha falecido, tá? Você incluir ali uma pessoa da família que já tenha falecido. Isso pode acontecer? Pode sim. Eu acredito que muitas pessoas fizeram isso, tá ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo aí, mais um vídeo aí de hoje, um vídeo de utilidade pública. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Então, pessoal, você que é novo no canal aí, você que está assistindo o vídeo aí pela primeira vez, se inscreve no canal que vai ter várias dicas aí para vocês. Tanto o principal, logo o foco aqui é o auxílio emergencial, porque é uma coisa que todo mundo está precisando no momento, mas o canal aí vai ter várias dicas de direito que vai ajudar você no dia a dia. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Fiquem com Deus. Valeu, falou e fui.